Vou exceder os 20 minutos, primeiramente, vou ser rapidinho, objetiva e concisa. Bom, o Pontão de Cultura Digital de Minas Gerais chama-se Dados Invisíveis, porque a gente teve uma metodologia do Ítalo Calvino, do livro dele, Cidades Invisíveis, então por isso que ele tem esse nome. É um projeto que a gente acha que é bastante inovador, porque na verdade não é um projeto de uma instituição só, na verdade são três instituições, a Rede Minas, que é a TV Pública do Estado de Minas Gerais, tem 23 anos, 24 horas no ar, enfim, tem uma média diária de 7 horas e meia de programação, alguns programas são feitos com terceiros, mas é uma rede de televisão que está quebrando alguns paradigmas no cenário de TV Pública, com a Fábrica do Futuro também, que é uma incubadora cultural do audiovisual, das novas tecnologias, que fica em Cataguases, e a ONG Contato, que é o Centro de Referência da Juventude, que é um ponto de cultura também do audiovisual, que fica também em Minas Gerais. Então é um projeto que foi feito de forma colaborativa, foi feito, na verdade, por seis, sete mãos na época, e o que a gente estabeleceu, na verdade, o que a gente vai estabelecer, a gente está criando agora, é um termo de cooperação definindo realmente os compromissos e as responsabilidades de cada um desses parceiros dentro do projeto. Quais são as ações pretendidas? Uma delas, a primeira, fundamental, é justamente promover a formação de multiplicadores nos campos do audiovisual. A gente vai realizar nove oficinas, porque a gente pegou o Estado de Minas Gerais, que é muito grande, são 853 municípios, e a gente dividiu o Estado em nove regiões, de forma que a gente conseguisse atender todas as regiões do Estado. Então a gente vai fazer nove oficinas itinerantes de capacitação, em produção televisiva, princípios da TV pública, da TV digital, enfim, trabalhando também a cultura digital. Junto com os pontos de cultura de produção audiovisual, e junto com as TVs afiliadas também, porque a Rede Minas tem hoje 59 TVs afiliadas. E uma das nossas dificuldades é justamente estreitar o relacionamento com as TVs, e qualificar, capacitar mesmo as TVs no interior. Então ampliar as formas de interlocução entre os agentes culturais, ou seja, permitir essa troca de experiência que cada um faz. A gente sempre até comenta que muitas vezes o ponto de cultura do audiovisual tem um recurso e tem uma capacitação muito maior do que a própria TV afiliada. Então a gente quer promover essa interlocução. Estabelecer esse modelo de parceria público e privado de gestão, da informação e da produção, que é através desse consórcio que a gente está começando agora. Organizar a residência criativa em Cataguases, voltada à pesquisa de linguagem e produção de novos conteúdos para novas mídias. E eu vou falar um pouquinho mais à frente, justamente a gente tem essa conexão com a cultura digital, a partir do momento que a gente está buscando outras formas de produção tecnológica, que é com João Pessoa, Cataguases, Minas Gerais. Então a gente também está um pouquinho, igual o André falou, e alguns falaram aí, até fora mesmo do estado de atuação do projeto. Contribuir para a democratização da produção, ou seja, a gente vai realmente veicular isso na Rede Minas, todos os conteúdos que vão ser produzidos. E a gente quer estimular cada vez mais a produção independente de produtos audiovisuais. E com a rede da Rede Minas, com o alcance da TV, a gente pretende atingir mais de 18 milhões de pessoas. Por que é importante, na verdade, a gente estar associado às TVs afiliadas? Porque hoje a gente tem um problema muito grave, que nem sempre todas as afiliadas veiculam os programas da Rede Minas. Então vendem espaço para a Igreja Evangélica, para a Igreja Universal do Reino de Deus, enfim. Alguma coisa que não é benéfica, vamos dizer assim, até para a própria sociedade. Então, por forma de desconhecimento de gestão, de captação de recursos, como trabalhar isso, como estimular. Então a gente está pretendendo estar mais próximo das TVs afiliadas e conseguir realmente tornar a TV pública voltada para o cidadão, como o Claudio falou, já que a TV é um veículo justamente para a inclusão digital. Vamos aproveitar essa oportunidade e utilizar a Rede Minas e a rede que ela tem para a gente disseminar esse tipo de informação. Bom, quem são os parceiros futuros e alguns atuais também, já firmados? Os pontos de cultura, especificamente os que estão ligados à produção audiovisual, eu vou citar quais são eles, que num primeiro momento a gente selecionou, dentro dessas nove oficinas. As instituições afiliadas à rede de mina de televisão, a gente teve uma preocupação de entrar em contato com eles antes, deles mandarem uma cartinha falando que eles vão estar apoiando esse projeto, vão ceder a sede da emissora, no caso da afiliada, para a gente fazer essas oficinas de capacitação, para a gente fazer essa troca de experiência. O polo multimídia da Universidade Federal de Paraíba, que eu comentei. Dois pontos de cultura de João Pessoa, também que tem essa expertise em novas mídias, novas tecnologias. A Secretaria de Estado da Cultura, que é fundamental. O Centro de Referência do Audiovisual, que é o Núcleo de Produção Digital em Belo Horizonte, que é o CRAVE. O CinePorte, que é o Festival Internacional de Cinema de Países da Língua Portuguesa, justamente para a gente divulgar cada vez mais os produtos audiovisuais que vão ser produzidos. e a própria BPEC, porque não tem hoje firmado certo um compromisso de a gente veicular isso a nível nacional. Mas a nossa ideia é que a gente veicule tudo que for produzido, as micro-narrativas, a nível nacional também. Ou seja, a gente estimular as outras TVs públicas a estarem disseminando a produção que vai ser feita nesse projeto. Quais são os produtos audiovisuais que a gente vai ter? A gente estabelecer um mínimo, na verdade, de dois interprogramas, que são micro-narrativas, de 30 segundos e 1 minuto por região. Na verdade, não vai ter limite de produção. A gente vai fazer um encontro em Belo Horizonte para a gente nivelar a informação, o que é TV pública, o que é TV digital, o que é software livre, o que é Creative Commons, enfim, nivelar a informação. No segundo momento, a gente vai fazer a residência criativa em Cataguases e depois a gente parte para a questão da oficina itinerante nas novas regiões do Estado de Minas. Então, eu queria mostrar para vocês, por isso que eu troquei até de laptop, o que a gente está chamando justamente dessa micro-narrativa de 30 segundos, que é uma coisa que a gente já faz na Rede Minas, justamente para fortalecer a diversidade cultural brasileira. No caso, eu vou mostrar uma para vocês, que é de Minas, mas só para vocês terem uma. Um, 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 um. O Pai dos Tijos Juntava todos aí, ia para a roça cantar, limpar a roça, de tarde pegava o pedido E vinha trazer e entregar na casa do patrão. Vou voltar. A cantoria é a alegria do Brasil, dos antigos. Isso foi do tempo do pai e dos tios, né? Os velhos, né? Juntava todos aí e ia para a roça cantar, limpar a roça. De tarde, pegava o pé de milho e vinha trazer e entregar na casa do patrão. Se chama Guaiana, Guaiana da Roça. Nós estamos ali de vestido, não estamos pensando nada mal. Estamos pensando só coisa boa. Eu fui nascido e criado no sertão. Eu sou o meu. Eu sou o Gerais, né? Só tenho bondade, né? Maldade nenhuma. Só bondade, maldade nenhuma. Tem mais coisa, mas eu não vou passar. Tem mais coisa, mas eu não vou passar, não. Porque quase uma hora, depois, quem quiser, eu mando e tudo. Tem diversas micro-narrativas, né? Tem umas que tem esses depoimentos, tem outras que não tem, que é só música. Então, é uma coisa. Então, é mais ou menos dentro dessa linha que a gente quer estimular mesmo conteúdos de 30 a 1 minuto, mostrando mesmo a diversidade cultural do Estado como um todo. Bom, o formato disso vai ser de acordo com os equipamentos disponíveis, né? Igual eu falei, a gente ainda não fez um mapeamento do que tem disponível nas TVs afiliadas, o que tem disponível nos pontos de cultura. Por isso que a gente vai fazer um encontro em Belo Horizonte, para a gente nivelar a informação, né? E estimular essa produção. A circulação e a veiculação, elas vão poder acontecer, de uma certa forma, num primeiro momento, em três instâncias, né? Que é a nível estadual, através da Rede Minas. A nível local mesmo, com a absorção do conteúdo pelas próprias TVs afiliadas, né? Ou seja, isso vai ser disponibilizado. E através da web mesmo, da internet, que é uma coisa que todo mundo citou. No nosso projeto também, tem a criação de um portal, né? E eu acho que a gente realmente tem que discutir a respeito disso, de fazer uma coisa em conjunto, até para otimizar os recursos, né? Acredito que todo mundo colocou, inclusive, um valor dentro do projeto para poder criar e viabilizar esse portal. E aquilo que eu comentei, que é a busca de veiculação nacional mesmo, pela BPEC, né? Que é a Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Culturais e Educativas. E nas web TVs, os próprios pontos de cultura. Ou seja, isso realmente vai estar livre, né? Não vai ter, a gente quer realmente estimular esse tipo de divulgação. Bom, quais são as interfaces com a cultura digital? Vou falar rapidamente. Essa questão mesmo de capacitação, né? Dos pontos de cultura, com a questão do software livre, da convergência digital, dos mecanismos de distribuição, que a gente vai fazer em Cataguás, né? O foco vai ser muito esse. Em BH, a gente vai ter uma noção introdutória do que é cultura digital, os seus diálogos com a cultura e com a TV pública, né? Que também já foi falado isso. A gente pretende construir uma plataforma de desenvolvimento tecnológico e meta-reciclagem como braço de extensão do projeto. Ou seja, a gente já está fazendo algumas articulações para dar visibilidade para esse projeto, para a gente também conseguir captação de recursos, fora o recurso que a gente tem já com o Ministério já fechadinho. Todo o conteúdo produzido será registrado em Creative Commons, né? Lógico. O projeto estabelece uma rede, né? A gente está querendo estabelecer uma rede entre as afiliadas, o ponto de cultura e a TV. Ou seja, depois desse projeto não continuar por si só. A gente quer que ele continue, né? Não dependendo da Rede Minas como interlocutor desse processo. E aquilo que eu comentei mesmo, que a gente realmente está procurando outras formas de desenvolvimento tecnológico no Brasil. Ou seja, aquilo que o André falou, a gente também está aberto, disponível para a gente conectar, enfim, articular o que Minas Gerais bate com o Sul, com São Paulo e ver o que a gente pode trocar mesmo. Quer dizer, utilizar, de repente, as trilhas que vão ser feitas nas produções que a gente vai fazer. Ou seja, fazer esse intercâmbio mesmo. Bom, cronograma rapidinho aí que a gente colocou. Ou seja, essa pré-produção mesmo, de divulgação, de contratação de pessoal, compra de equipamento. A realização desse primeiro fórum em BH, depois em Cataguase. E aí a gente fazer a questão das oficinas itinerantes, ao longo do ano, enfim. E depois a gente fazer um fórum mesmo, do pontão digital com todo mundo, mostrar isso, meio que até uma certa amostra aí de tudo que foi feito. Bom, possibilidade de conexão com outros pontos de cultura. Eu não vou falar todos aí, mas são alguns, na verdade, o que a gente fez para pegar um Estado, como Minas Gerais, que é enorme, que eu falei, 853 municípios, e pegar realmente um ponto de cultura, de produção audiovisual, que estivesse mais próximo da TV afiliada, que permitisse a gente potencializar esse acesso mesmo aos equipamentos e às oficinas, enfim. Então a gente selecionou alguns pontos de cultura, então tem Ouro Preto, Divinópolis, Araçuaí, Paracatu, Diamantina, Itabira, Pouso Alegre, Uberaba e Cataguase. E só para vocês terem uma ideia, tem um mapinha aqui que visualiza melhor. Vamos ver se eu consigo clicar aqui. Então é só para mostrar que realmente o Estado de Minas Gerais é enorme, é muito grande, mas a gente quer mais ou menos os noves que a gente trabalharia nesse primeiro momento. Claro que a gente pode mudar ao longo do processo e tudo, mas a gente tentou conciliar mesmo as TVs afiliadas e os pontos de cultura de forma a ficar mais próximo, o que realmente a gente consegue. Porque não dava para a gente levar a Rede Minas nas oficinas itinerantes. Então a gente tinha que ter uma estrutura mesmo das TVs afiliadas para auxiliar a gente, para potencializar a gente nessa questão das oficinas, de produção de vídeo, fazer edição. Então o que a gente quer é fazer a formação, a capacitação, fazer a produção, editar e já sair da oficina com o produto já pronto. Não vai ser mochila de tartaruga ninja, mas... E as possibilidades com o Ponto Brasil, eu até brinquei com o Felipe, que foi uma cópia, Felipe, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Ou seja, todos os interprogramas podem ser disponibilizados, lógico. E eu acho que a gente vai criar mesmo um mecanismo de produção de conteúdo até... Ou seja, um diálogo, uma interface intercalado com aquilo que vocês querem. Ou seja, já com uma linguagem, já com uma estrutura, seja 30 minutos, um segundo, como tem que mandar. Ou seja, a gente também pode ajudar nessa formatação mesmo, da parceria, do trabalho mesmo, que vai ter que ser realizado. Bom, é isso.